Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui jogando um card game gratuito que saiu aí na Steam Que é o Infinity Wars Bom, se você aí está acompanhando a série de Hearthstone ou se você joga aí algum, joga ou já jogou algum card game Provavelmente você já vai entender facinho como que funciona esse jogo Bom, aqui embaixo como de costume eu tenho a minha mão Aqui no meio eu tenho a minha zona de suporte, na direita a zona de ataque e na esquerda a zona de defesa Aqui no canto eu tenho a minha zona de comando, que são algumas cartas que eu recebo específicas do meu hero E aqui também está o do inimigo Bom, então como funciona As cartas que eu tenho na minha mão pode ser tanto habilidade como um lacaio comum E sempre que eu pegar esse lacaio e puxar ele para a zona de suporte Se ele for um lacaio que vai direto para a zona de ataque ou de defesa é diferente Mas se for algum lacaio comum que vai direto para a zona de suporte O inimigo não vai poder fazer nada com esse meu lacaio até ele ficar ativo Quando ele ficar ativo eu vou poder escolher se eu mando ele para a zona de ataque ou para a zona de defesa Então como eu sei que o inimigo aqui tem 3 cartas igual a essa minha aqui Eu vou mandar 2 aqui já para a zona de defesa Aqui em cima fica o meu recurso, eu estou com 0 de 4 O inimigo também começa com 4 E vamos passar o turno Olha lá, o inimigo já mandou as duas cartas que eu também mandei ali na zona de defesa Só que para ele essa zona de defesa é a zona de ataque Então toda carta que ele mandar para ali vai atacar o meu herói E se não tiver nenhuma carta para defender ele vai atacar diretamente na minha cara Então agora ó, ela atacou o meu lacaio E atacou o meu outro lacaio O dele, tanto o dele quanto o meu foram destruídos Aqui ó, tem a vida e aqui do lado a moral Qualquer um desses dois, se chegar a 0 significa GG Então eu comecei aqui com 85 de 100 de vida O inimigo também está com 85 de 100 E a moral dele está com 94 Como duas cartas morreram, a moral dele caiu Tanto a minha quanto a dele Então vamos mandar aqui para a zona de defesa Essa minha carta E vamos ver o que eu tenho aqui Ó, tem essa outra carta aqui que tem 5 de ataque com 4 de vida E olha que legal, velho, isso que eu achei da hora nesse jogo Todas as cartas tem tipo uma animaçãozinha, quer ver ó Olha lá, tá vendo ó Todas as cartas tem essas animaçãozinhas bacanas, velho Gostei bastante desse efeitozinho, velho Então vamos ver o que eu posso fazer Eu tenho essa habilidade que move um lacaio para a zona de suporte Essa aqui, vamos ver o que ela faz Também faz isso, só que a diferença dessa aqui é que ela... Vamos ver No final do turno, no começo do próximo turno ela se torna exalta Então eu vou mandar essa minha outra carta aqui E vou aproveitar e mandar essa outra aqui para atacar Porque aí eu vou forçar o inimigo a mandar alguma carta para atacar essa carta E outra para defender Olha, acabou mandando duas Vamos ver Vou tomar 4 de dano na cara agora Destruiu uma carta minha, perdoa a outra dele Tomei 4 de dano na cara Agora eu caso 7 de dano na cara dele porque ele não colocou nenhuma defesa Bom, já está no turno 3 E vamos ver Eu recebi essa carta que tem 7 de 7 Então lá caiu com 1 Então vamos ver Eu acho que eu vou... Hum... Acho que eu vou mandar essa carta aqui para... Não Vou mandar essa para defesa Essa aqui para ataque Como essa aqui tem mais vida Provavelmente ela não vai ser destruída por apenas uma carta Então Vamos mandar essa aqui também Eu vou ficar com 4 de mana restante E agora, deixa eu ver Então Eu acho que eu vou usar essa carta aqui para voltar essa carta dele Para a zona de suporte dele Vai, vamos passar o turno Ver se eu fiz certo Mas eu ainda não sei muito, muito desse jogo Estou aprendendo aqui agora com vocês também Eu dei uma jogada aí um pouco mais cedo Para entender como funciona um pouco o jogo Mas eu já vi que esse jogo é da hora, velho Vai, ele colocou 3 lá, caiu 2 Os 2 dele vai ser destruído E eu vou causar 5 de dano na cara dele Vai, destruiu um Destruiu o outro Eu perdi um, mas Eu destruí dois dele Então vamos ver É, agora não veio nenhum lacaio Coisa tão complicada Então Vamos mandar esse aqui para Deixa eu ver o que esse aqui faz Esse aqui é um lacaio comum Vamos mandar ele para defesa Vou deixar esse aqui no ataque E vamos passar o turno Eu destruí mais duas cartas dele A troca da minha 7 de 7 E causei mais 5 de dano no castelo dele Aqui não é bem um herói, né? É tipo uma fortaleza que você causa dano Você está atacando a fortaleza do inimigo Caramba, só está vindo feitiço, habilidade? Que isso? Quero algum lacaio Isso não dá, véi Vai, o que essa aqui faz? Todos retornam para o Os lacaios para a mesa do inimigo Vai, tem esse 3 de imposto aqui do lado Que eu ainda não entendi muito bem o que que é Mas É Quando eu clico nele Eu acho que Tipo, eu pago 5 de recurso Eu posso comprar uma carta Se eu pagar 3 eu posso Deixa eu ver Eu posso colocar uma carta no meu deck E comprar outra Se eu pagar 9 eu posso Aumentar o meu recurso Por 1 Então Acho que eu estou com 8 Vou comprar uma carta Vamos ver Opa, veio um lacaio Já melhorou Então vou mandar esse lacaio E agora eu posso escolher Em qual zona que eu deixo Esse lacaio meu Eu posso deixar ele na zona de ataque Com as 5 de dano no herói inimigo Ou eu posso deixar ele aqui Na zona de defesa E proteger o meu O meu castelo, né Eu vou deixar ele na zona de ataque Que Talvez assim eu faço ele Colocar alguma carta na zona de defesa dele É, acabou colocando na zona de ataque Vai causar 8 de dano em mim agora Vai tomar 5 E eu vou tomar 8 Bom, minha vida já está em 73 A dele está em 63 Eu estou com 10 de vida acima Então veio outra carta dessa Deixa eu ver Já vou mandar ela Para cá E agora Essa carta aqui, ó Ela retorna Um lacaio Para a zona de De suporte E todos os lacaios que Deixa eu ver se é isso mesmo E todos os lacaios que Foram igual a esse Ele Volta para a zona de Suporte também Então vamos fazer isso Porque pelo menos Eu não vou tomar dano nenhum Na próxima rodada Só se ele mandar algum outro lacaio diferente Vamos Deixa eu ver Eu estou com 3 de recurso ainda O que eu posso fazer Posso trocar Eu acho que não Não vou trocar nenhuma não Vamos só Colocar isso aqui Na zona de ataque também E vamos passar o turno Olha lá Ele mandou outra Carta daquela E agora Todas as 3 vão voltar Para a zona de Suporte dele Olha lá Minha carta entrou em ação E a dele vai voltar Para a zona de suporte E agora eu causo 10 de dano No castelo dele Mas eu estou meio confuso Eu chamo castelo Forte Herói Então vamos ver Olha eu chamei outra Burning Nossa Só está vindo Carta de Feitiço Então Vamos fazer o seguinte Vamos colocar essa aqui Na área de ataque também Vamos ver Eu estou com 10 Vou comprar uma carta Nossa veio outra Não não é possível Sério mesmo Então calma aí Então Eu acho que eu vou Posso trocar uma carta Não Eu vou comprar outra Vai Agora veio Agora veio um lacai Mas eu não tenho humano suficiente Então vai Vamos passar o turno Hum Vou tomar 12 de dano agora Mas também vai tomar 15 Vai 15 E eu 16 4 Sim era 16 Estou fazendo as contas erradas aqui Então agora vamos fazer aquela estratégia de novo Mandar essa carta Voltar todos dele para Para mesmo no próximo turno Mandar esse meu lacai E Vamos passar o turno Nossa Você mandou mais 2 Vai voltar tudo Nossa Ele ainda adicionou uma carta Que concede mais 2 de ataque Para Para as cartas dele Então vai Agora Bota tudo Para a mão De um Botou tudo Causa 15 de dano nele Ele está com 23 de vida Eu estou com 57 No próximo turno Vai ser complicado Então Deixa eu ver uma parada aqui Ó 5 Deixa eu ver 10 16 17 18 19 20 Ó Eu acho que vai poder causar 30 e pouco de dano em mim Então eu acho que eu vou arriscar Colocar essa carta aqui no ataque Para já dar GG Agora Antes disso eu vou Acho que eu vou trocar uma carta aqui Ah Eu não posso fazer Por que? Ah Vai Vamos comprar só uma carta mesmo Então Eu não tenho carta O que que é isso? Ah Não tem mais carta no meu deck Agora que eu vi Vai então vamos Final do turno Vamos ver se eu vou dar GG Ah ele mandou só uma Causou 22 de dano No castelo Dele Causou 10 no meu Ele ficou com 1 de vida Nossa senhora Achei que ia dar GG já É Eu estou com 47 agora Então Calma aí Hum Eu acho que agora Vou fazer o seguinte Vou mover Tudo para cá Deixar só uma aqui E eu vou mover Essa carta dele Para a mão dele Que aí se ele não colocar Nenhuma carta na defesa É GG Pelo menos Agora eu tenho Três cartas Para defender O meu castelo Colocou tudo Caramba Essa casa Está como Nossa Eu estava Achei que estava com 26 Estou viajando aqui Então vai 4 Mais 4 Não colocou nenhuma da defesa Agora o bicho pega para ele Agora tomei 16 de dano Fiquei com 31 de vida E vou casar 5 nele E é GG Que é isso Que é isso velho Bom pessoal Esse aqui foi um Um vídeo mais Para mostrar Como que é o jogo Mesmo E Não se esqueça De deixar aquele seu joinha Deixa aí nos comentários O que você achou desse jogo Se você já jogou ele Se tem alguma dica Deixa aí nos comentários Também Eu estou começando agora A jogar esse jogo Gostei pra caramba dele Ele saiu aí recentemente Está na Steam É só procurar aí Pelo nome do jogo Lá na Steam Que você vai achar ele Para jogar Ele ainda está em inglês Não tem legenda Nem tradução nenhuma Para português Mas se você entende O básico Do básico Do inglês Você já vai Manjar Como funciona esse jogo E você vai ver Que é divertido É da hora Então É isso aí pessoal Muito obrigado a todos E Até a próxima